Saudações investidores, sou Pablo Granier, co-fundador do Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui para atualizar a situação do Bitcoin, que mudou bastante desde as últimas horas, desde o nosso último vídeo, e vamos falar um pouquinho da armadilha que a gente deixou até os 8.450, desse pump até quase os 8.800, claro, sem esquecer de passar as principais probabilidades. Hoje também eu vou passar para vocês uma estratégia que alia a análise técnica com a análise de sentimento, utilizando os indicadores que apresentamos para vocês hoje no vídeo mais cedo. Então, se você não viu o vídeo mais cedo e não sabe o que é MDR e MDM, vale a pena você ir lá no finalzinho do vídeo para você entender a teoria, porque a gente vai precisar dela para passar essa estratégia, que ao meu ver vai ser uma boa entrada no Bitcoin. Tranquilo? Então vamos lá. Atualização aqui, vamos já no 15 minutos, depois já vamos para a análise de sentimento. O que aconteceu, investidores? O Bitcoin perdeu os pontos de suporte que nós estávamos falando, 8.610, 8.570, e foi lá embaixo. O que a gente vê nessa queda? Nós vemos um grande volume, volume bem maior do que qualquer outro volume que a gente tinha tido no topo, ou até mesmo no fundo dessa armadilha que a gente teve em 8.450, né? Ou seja, há sim uma grande probabilidade de a gente ter feito um fundo triplo, né? O que não é muito comum no criptomercado. Porém, antes a gente não podia destacar se tinha mais pessoas ficando presas no fundo ou no topo. Agora nós sabemos que sim, tem mais pessoas ficando presas no fundo e isso está com mais cara de acumulação do que uma redistribuição. Isso nós podemos ver claramente por causa dos volumes, né? Já tínhamos os dois aqui e esse aqui só corrobora com isso, esse padrão em V só corrobora para essa acumulação do preço. Correto? Então, as probabilidades aumentaram consideravelmente em favor dos touros, em favor dos bulls, ok? Mas, no momento, é o ponto de entrada? Não. E eu vou mostrar aqui por quê, beleza? Primeira coisa que a gente tem que olhar antes de falar da entrada é entender por que o preço reverteu lá quando foi em 8.460, ok? Obviamente que a gente sabia que era uma zona de demanda, mas olha o que os indicadores estavam fazendo. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui no open interest. O open interest caiu de 854 para 839. Uma queda de 15 milhões, uma queda significativa, mas o que mais me chamou a atenção foi esses 9 milhões em liquidação. Muito forte a queda, né, investidor? Muito forte as liquidações, né, investidor? Então, realmente, acredito que grande parte dessa reversão, dessa armadilha pode ser explicado por esses dois fatores aqui. Detalhe, nós começamos a subir e o open interest também caiu, só que as liquidações estão muito menores. O que, teoricamente, o open interest caindo é perigoso, mas como não tem muita liquidação, a gente pode sim afirmar que mais pessoas ficaram presas no fundo do que ficaram presas no topo. Isso sem contar com o volume, né? Se a gente chegar pertinho aqui, vocês vão ver que o volume do fundo foi muito maior do que os dois volumes que a gente teve aqui para recuperar, até o volume do topo ali. Tranquilo? Então, o primeiro ponto que me deixa otimista em relação ao Bitcoin é esse. Segundo ponto, mesmo com esse grande movimento aí, os longos e os shorts estão bem equilibrados, tá? Olha só, deixa eu atualizar aqui. Mas eu estou vendo aqui, está 48% para os bulls e 51% para os ursos. Ou seja, mesmo com o preço subindo, ainda existe mais pessoas shortando no mercado, olha só, do que pessoas em long. Isso é extremamente positivo, né, investidores? Sabemos que normalmente a gente quer entrar contra a manada. Então, esse é um ótimo fator para acreditar que essa armadilha pode ter sido a última e a partir daqui o Bitcoin vai voltar a subir. Ok? Mas já queremos entrar agora? Não. Por quê? Porque o preço está claramente muito esticado em uma zona onde a gente não tem muito suporte, muito suporte no preço, né? Onde que está esse suporte? Nas nossas antigas resistências. Então, eu vou colocar aqui 8,660 e os 8,680. Além disso, o que eu vou querer também? Traçar um Fibonacci do fundo até o topo, para a gente não entrar em uma zona de retração inexistente, entrar muito cedo. Então, eu vejo aqui claramente. A partir dos 8,650, 8,660 será uma boa entrada para o Bitcoin pensando na análise técnica, ok? Antes disso, eu diria que é arriscado. Mas o primeiro ponto que eu cogitaria era os 8,680, tá? Mas arriscadíssimo. Se você quiser fazer uma entrada mais conservadora, uma entrada melhor, os 8,660, que era uma resistência muito próxima ao 0,382 de Fibonacci. Aí, realmente, o nosso suporte vai até a região 0,618, até os 8,570 que estávamos falando. Tranquilo? E agora, como que a gente já sabe a byzone da análise técnica, correto? Mas como que a gente pode pegar essa byzone e aplicar ela ao sentimento para ter as probabilidades mais ao nosso lado? Porque sabemos, o preço pode fazer uma armadilha, voltar lá em cima e continuar caindo. Então, o que nós queremos ter? A gente quer ter uma convergência do ponto de compra da análise técnica com os indicadores de sentimento que utilizamos. E o foco aqui vai ser no MDM e no MDR. Então, vamos aqui para o TensorFlow Charts avançado para mostrar para vocês. Primeira constatação é que deu certo de novo a estratégia aqui. Olha só, no fundo, olha só a diferença entre compras e vendas. A gente tem um spike nas compras e tem um drop nas vendas. Ou seja, a estratégia novamente deu certo aqui para captar esse fundinho. Olha só que interessante, o que a gente estava falando hoje de tarde. E agora, investidores, que o ideal é a gente esperar uma correção para as zonas aqui a partir dos R$8.660. O que eu quero ver no indicador MDM? Eu quero ver predominância das compras. Eu quero que o verdinho ultrapasse o vermelho. E de preferência, que ele fique bem acima do vermelho. Se eu ver algo parecido com isso aqui, eu vou pensar em fazer entradas desde que estejam nas zonas boas de compra da análise técnica. Ou seja, estratégia simples. Se vocês verem o verde ultrapassando, ficando assim, por exemplo, ultrapassando bastante o vermelho, é um bom sinal, é um sinal de que a correção pode ser terminada, que agora a demanda vai voltar a subir. Porém, o ideal é aguardar o preço chegar aqui numa zona de maior suporte também na análise técnica. Se chegar aos R$8.660, o MDM estiver muito verde, estiver com uma demanda muito grande, vai ser uma boa entrada. Correto? Então, é isso, investidores. Atenção aos R$8.660, aos R$8.610 e aos R$8.570. Se passar dos R$8.570 de novo, a situação se inverte. E a gente volta a ter um viés baixista se fecharmos candles aqui abaixo. Mas, no momento, com esse movimento aí, enxergando que mais pessoas ficaram presas no fundo, para mim, é muito boa a situação do Bitcoin, principalmente a gente olhando na situação de indefinição que estava hoje mais cedo. Tranquilo, investidores? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. E aí, vamos aguardar, as próximas horas serão importantes para o Bitcoin e ele pode dar oportunidade aí da gente fazer bons longs. Então, é isso. Um forte abraço e até a próxima análise.